Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Meus amados, como não poderia vir hoje? Hoje é nosso dia, é o dia das bruxas. E eu venho contemplar a nossa bruxa Évora. Então, meus amados, entre em contato já no 011-964-691328, porque todo mundo que você quer que afastar do seu caminho, vai para esse caldeirão da bruxa Évora. E tem outro que é para amor, que seria coração de boi, com flores, com fruta, tudo para oferecer hoje para a bruxa Évora. Então, você que não dorme de noite, com essa depressão, com essa angústia, sofrendo, seu amor simplesmente olhou para você e disse que não ama mais. Não é verdade. Ninguém esquece um relacionamento assim e ninguém deixa de amar de um dia para o outro. não é verdade? Então, a bruxa Évora e a Grégora, a bruxa Évora, hoje, está trabalhando em prol do amor, do seu amor, do seu relacionamento, da sua vida. Então, aqui vai ser tirado todas as revives, tá? E o outro, que vai ser feito há mais tarde, vai ser tudo para trazer a pessoa para você. Como se fosse uma amarração, mas uma amarração não é com as pombas giras, é com as buruxas. É com a Grégora bruxa, né? E a principal é a Évora, nossa bruxa Évora. E a bruxa Évora, ela sabe do teu sofrimento, ela sabe das tuas lágrimas, ela sabe da tua dor. Ela sabe que seu coração está como se fosse espinho, sangrando. E a bruxa, ela está secando a cada gota desse sangue, para quê? Para trazer a pessoa para você, para juntar você com quem você ama. A bruxa Évora não é aquelas mulheres cheias de berruga, sabe? Pelos matos matando, não. As bruxas sempre foram muito bonitas e todas guiadas ao lado afetivo. Até porque as bruxas aprenderam muitas poções. E essa é uma das poções, a qual a gente vai ser usado para afastar aquela rival que está na tua vida, que está no teu caminho, te perturbando, a tua família perturbando você, entrou na tua vida, do nada. E aí, você está sofrendo? Aí você hoje está com a pessoa amada, amanhã você acorda toda feliz, entra no perfil, está ele com outra pessoa. Está uma foto dele com outra pessoa. Aí você fala, não sei mais o que fazer, já fiz trabalho espiritual, já fiz simpatia, já fiz tudo. O que é que eu faço? Recorra à bruxa Évora. Sabemos que na espiritualidade só é feito trabalho com a bruxa Évora quem fez cabala. Então, a pessoa que fez cabala, que é formada em cabala, que é bruxo, aí sim, pode trabalhar com a bruxa Évora. E a grégora todinha da bruxa Évora. Se não, se simplesmente, ou só for um pai de santo, a mãe de santo, da Umbanda, Candomblé, que banda? Não, tem que ter formação com a grégora, com a grégora da cabala. Aí sim, trabalha com a bruxa Évora. E é toda a grégora da bruxa Évora. Porque a bruxa, ela traz para você, é rápido. Tudo que ela faz é muito rápido. Você não tem que esperar sete dias, vinte e um dias? Não. Só que o seguinte, o trabalho da bruxa Évora é muito mais valioso, mas também em termos de valor. Porque é bruxaria. Quando a gente passa para esse lado da bruxaria, que não é um trabalho espiritual de Umbanda, que banda é Candomblé, é uma bruxaria, aí vai além. Entendeu? Então, por isso que muita gente não procura por medo, né? Porque não tem por que ter medo, porque a bruxa não vai te transformar em bruxa e nem vai fazer da tua vida uma bruxaria. Muito pelo contrário, vai te ajudar em todos os setores sentidos. Vamos lá? Vamos repetir comigo agora. Feche os olhos e diga. Eu sei que sabe do meu sofrimento. Eu sei que sabe das minhas lágrimas. Eu sei que sabe que eu não durmo. E eu quero que traga fulano e tal. Fala o nome da pessoa que você quer junto de você. Eu quero que ele não coma, não durma, não tenha paz de espírito quando comigo não vier. Eu quero que, a partir desse momento, ele abraçar alguém, beijar alguém. Ele não vai ter paz, ele não vai ter ereção. Ele vai olhar ela, sentir o cheiro. Meu cheiro nela, vai olhar nos olhos dela, vai ver meus olhos. Meu cheiro. Ele vai sentir necessidade de estar comigo. Eu sei, bruxa Évora, que tu sabe do meu sofrimento. E eu, agora, imploro, suplico a paz de espírito com o meu marido, com o meu namorado, com o meu noivo, com o meu proche. Eu quero, eu quero ele, eu amo, eu quero afastar todas as mulheres da vida dele. Que foi eles, uma que está usando chantagem emocional, usando os filhos. A outra, que diz que vai se matar. A outra, que vai dizendo que vai fazer shows com o meu trabalho. Todas essas, afastam, definitivamente. A bruxa Évora, sabe do meu sofrimento, sabe da minha dor. E eu acredito em vós. Eu acredito no poder das bruxas. Eu acredito no poder das bruxas. E eu sei que hoje, nesse momento, eu estou sendo abençoada pelas bruxas. Bruxa Évora, me proteja. Me protege do meu relacionamento, minha casa, minha família, minha paz, minha saúde. Me cuida de mim. Eu sei que sabes do meu sofrimento. Tudo isso você vai falar com os olhos fechados. Aí você abre os olhos, tá? Olha a vela, que você vai acender uma metade de uma vela. E aí você vai colocar todos os nomes de todas as rivais. Aqui, aqui já tenho, tá? Aqui tá uma, tá? Queimando. E essa pessoa me pediu pra fazer. E eu tô fazendo. Alguns nomes estão aqui. Não vou colocar, né? Pra não expor as pessoas. Mas tá queimando. Faça isso. Você vai ver o poder da bruxa Évora e da Grégora da Évora. E todas as bruxas, contemplando o seu sucesso, a sua paz, com o seu amor, com as suas finanças, com sua paz, sua saúde, em todos os setores sentidos e afastando todas as rivais. Agradeço a bruxa Évora. Agradeço a bruxa Évora.